Esse é mais um A S M L Yes, bem vindo, bem vindo de volta, bem vindo, bem vindo de volta a mais um video de vídeo de vídeo de vídeo deBem vindo de volta mais Hoje, hoje... Hoje vídeo avocado, eu consegui escrever vídeo avocado, vídeo avocado E som, 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 som de mão Som de boca 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 Como assim, como assim eu tava treinando meus flas Tavam tão bons E agora Tão fracos Não é possível Mas então Eu tive que tirar Tive que tirar Tive que tirar Tive que tirar minhas unhas Minhas unhas Então não dá pra fazer tapping Não dá pra fazer tapping Tirei A minha Dá pra fazer tapping Mas então Não é que nem o Tap Mas é Som de boca Som de mão Som de mão Ganho máximo Então coloquei sensibilidade 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 Massa 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 Sensibilidade Massa 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 Pseu 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 Ei, 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 você, 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 você Você, 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 você Você, 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 você É muito, muito bom Muito bom de estar aqui hoje É 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 muito bom de estar aqui hoje Mas é, deixa eu fazer Olha lá, é louco do dia É louco do dia Estou usando, estou usando, estou usando meus colarzinhos Colarzinhos Colares, 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 colares Colares A minha blusinha, minha blusinha dá Tip, 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 tip Deixa, deixa, deixa eu mostrar, deixa eu mostrar Deixa eu mostrar, peraí Minha blusinha dá Tip, 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 tip Só deixa eu ver Só onde tá recommendation Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Um abraço, um abraço. Kom , Kom , Kom, Kom Bom, Bom, Digo Quo manca aqui, manca aqui mas aqui Bem, bom, bom, bom Como ia até a hora da prodigir Mais que, mais que, mais que, mais que! Mais que, mais que, mais que, mais que macho-te-te-te-te-te-te-te Ok, ok, ok O que é isso? Nervo, nervoso, nervoso, nervoso Nervo, nervoso Nervo, nervoso Red lightly on the bottom Eu acho que é o meu vídeo, mas eu não me disse Snap-flip-flip-flip-flip-flip-flip! Snap-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip-flip Tchacacaca, tchacacacaca curra que choo Crica... Chicacacaca Tchacacacacaca Tchacacacacaca Estou me chamando de dedos Estou a sinto, estou a sinto Tchacacacacaca Olha só, eu vou pegar esse aqui O que é isso? Seles 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 Um abraço Seles 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 Em Sempre Tchau, tchau, tchau 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 Boa night Boa night Mwah